A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Se você está aqui, eu não posso fazer isso. Agora, a gente vai dar o que 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 vai dar. Ah... Entendi. Você vai chegar, Alicia. Ginter, senhor. Você vai fazer um pouco? Ah? Ah, o que é isso? O que é isso? Eu posso falar com vocês apenas dois... Ok, então eu vou voltar para o Taino. Desculpe, Largo. Precisa fazer a preparação. Não me pergunto. Eu deixei o tempo. Ah, o que é isso? Na verdade, eu vi uma pesquisa de um armadilho do Melchiot. Eu vi uma pesquisa de um armadilho do Melchiot. Eu vi uma pesquisa de um armadilho do Melchiot. Eu vi uma pesquisa de um armadilho do Melchiot. O que é isso? Eu vi uma pesquisa de um armadilho do Melchiot. Eu vi uma pesquisa de um armadilho do Melchiot. Eu vi uma pesquisa de um armadilho do Melchiot. Eu vi uma pesquisa de um armadilho do Melchiot. Um negócio aqui, por quê? Um negócio de um armadilho do Melchiot. Plante o Melchiot. A CIDADE NO BRASIL 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 Um... Um... Bacana... O que é isso? Então, vamos lá. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.